Recentemente, diversos jogadores profissionais mostraram seu descontentamento com o Crossplay 2.0, incluindo até o Gunner, MVP do Major de Manchester, dizendo que a Ubisoft deveria banir os adaptadores de mouse e teclado ao invés de jogá-los pro matchmaking de PC. O Hertz da FURIA até chegou a levar um leve hate por postar sobre a diferença de recuo do PC pro console, até porque nos consoles o padrão de recuo é praticamente a metade do que é no PC. E esse rapaz do Twitch teve que postar um outro vídeo pra comprovar que ele não tava usando MT e sim era só um bom controlão. Isso tudo acabou levantando um grande debate sobre o Crossplay 2.0 e o uso nativo de mouse e teclado ser injusto ou não, galera do console contra PC, como que funciona tudo isso, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, informações importantes. Nessa quinta-feira vai ser lançada a atualização 4.1, onde será corrigida as animações de corrida dos operadores, o que já vai corrigir também o problema dos operadores não fazerem barulho ao correr. Junto disso, os devs também confirmaram que tão olhando o feedback da galera referente ao filtro de moderação do chat de texto, e que vão balancear melhor isso logo mais. Porém, a Ubisoft já confirmou que nessa sexta-feira, dia 13 de dezembro, começa a primeira seed cup em todo o mundo. Aqui no Brasil especificamente vai começar às 7 horas da noite no horário de Brasília, e os mapas que todo mundo vai jogar serão café, laboratórios, chalé e arranha-céu. Já tem vídeo aqui no canal te explicando como funciona o formato, incluindo os alfapacks e fichas competitivas que já estão disponíveis agora no game. Então já chega do trampo, come alguma coisinha, toma um banho, se prepara com a rapaziada pra bailar na copa. Sobre o crossplay, a Ubisoft soltou uma outra nota dizendo que foi uma falha o crossplay entre consoles e PC estar ativado por padrão pra galera de console, o que acabou gerando mais partidas desequilibradas do que o intencional. Por isso, até o lançamento da atualização 4.1, a galera do console pode desativar o crossplay com o PC se quiser, e eles terminaram confirmando que o mouse teclado não tá funcionando de forma nativa, e que não ter como desativar o crossplay entre plataformas no PC é intencional. Como eu já tinha teorizado aqui no canal, isso tá acontecendo por causa do mouse trap, que agora ao detectar 3 vezes o jogador utilizando o adaptador de mouse teclado, ele vai jogar o indivíduo no matchmaking de PC durante 90 dias, jogando com o recoil do PC que é praticamente o dobro do que é no console. E essa punição só acaba depois de 90 dias ou após 100 partidas, o que acontecer primeiro, e não tendo como desativar o crossplay no PC, o camarada não tem como fugir da punição. Ok, faz sentido, o camarada precisa ser punido e tudo mais, porém a forma como a Ubisoft tá lidando com isso é muito confusa, porque de primeiro momento eles tinham confirmado que teríamos o mouse teclado nativo nessa temporada, não tem discussão, isso literalmente veio da boca do diretor criativo do game, tanto que no DTS dessa temporada você tinha essa feature liberada por algum motivo e foi descartada. E depois de duas semanas de todo mundo se perguntando e ficando sem entender o que tinha acontecido, agora eles confirmam que não tá liberado. Isso é horrível de diversas formas, porque o cara que quer jogar de mouse teclado de forma nativa por uma questão de conforto mesmo, de acessibilidade, ele não consegue, e ao mesmo tempo jogadores de PC tão se deparando com gente usando macro nas partidas de PC. Enquanto a galera do PC tá se deparando com os macros zerando o recoil vindo do console, a galera do console tá enfrentando cheaters pela primeira vez de forma oficial. Claro que não tanto quanto estariam numa operação New Blood da vida, porque o Antish tá funcionando bem melhor agora, mas já tem clipe de gente enfrentando cheater no console, e pra galera que só quer jogar na moral, agora além de enfrentar adaptador de mouse teclado e macro, você também vai ter cheaters no mesmo lobby que você e caindo contra pessoas jogando a 300, 500 hertz de vantagem. Outro problema também relacionado com esse tópico é o sistema de reputação. Já teve um inscrito que me mandou um caso de um falso positivo que ele recebeu, onde jogando de controle e sofrendo pra sair do ouro e entrar no platina, ele foi punido três vezes pelo mousetrap perdendo 37 mil pontos de reputação. E o pior, tendo que sofrer toda a punição do mousetrap no PC, mesmo sem estar usando nenhum tipo de dispositivo externo. Pode parecer fake ou coisa do tipo, mas não é de hoje que o Antishit bane pessoas injustamente, e o mousetrap pune pessoas injustamente também. Os falsos positivos, como são chamados, eles acontecem com uma frequência muito maior do que deveriam, e a Ubisoft nunca se posiciona a respeito. Particularmente, eu sou contra essa ideia de PC e console jogarem juntos, mas agora que eles lançaram isso, o uso nativo de mouse e teclado deveria ser essencial. Eu entendo que não é uma tarefa tão fácil quanto parece, até porque mesmo liberando o uso nativo, ainda existiria o problema dos adaptadores. Ou seja, mesmo com o camarada podendo plugar o mouse e teclado e jogar contra a galera do PC, ele iria continuar querendo usar o adaptador pra cair contra a galera de controle e tirar vantagem da situação, entende? Então, sem melhorar o mousetrap e deixar ele afiado, não adianta nada você liberar o uso nativo, por enquanto. Mas, de novo, isso faz uma falta tremenda agora que o novo Crossplay 2.0 tá valendo. Daí a gente entra no tópico do Crossplay em si, que eu não gosto da ideia inicialmente de colocar console contra PC em partidas ranqueadas, mas não nego que é muito útil finalmente todo mundo poder jogar junto, você reencontrar seus amigos de longa data, marcar ali de jogar uma casualzinha ou uma personalizada da vida. O meu grande problema com isso tudo, e que tá sendo o grande ponto da galera, é a disparidade no nível da gameplay. Aqui eu vou tirar até um tempinho pra explicar melhor esse tópico, porque no último vídeo vieram dizer que eu tava querendo menosprezar a galera do console, e pipipi, popopó, só que não, galera. Eu joguei minha vida inteira no console, eu sempre fui um player de Xbox, e foi só em 2020 que eu migrei pro PC. Ou seja, quando eu digo que existe uma diferença brutal na gameplay, não é menosprezando ninguém. Até porque eu sei que existe gente muito boa no controle, como o exemplo que a gente mostrou no começo do vídeo. Gente que consegue dar dor de cabeça até pros melhores players de mouse e teclado. Não atoa que o Jinx, por exemplo, ele sempre conseguia trocar de igual pra igual com os melhores pra players do mundo, mesmo estando de controle. Só que o Siege, ele é um game tático, galera. Não é apenas bala que conta no fim do dia. Esses clipes que vocês estão vendo agora são de partidas de PC, e olha a tela da rapaziada do console, claramente diferente do ritmo de PC. E queira você ou não, existe uma diferença muito grande no meta, tanto que nos consoles o Capcom é uma dor de cabeça tremenda, enquanto no PC não. O modo em que você prepara as rotações e prepara o bomb site na ranked de PC é completamente diferente, porque no PC a gameplay é muito mais rápida e voltada pra trocação de tiro. Esse é o grande ponto, são metas completamente diferentes, não existe um certo ou errado, são apenas metas diferentes. Só que eu não vou ser injusto aqui, tá galera? O lado positivo que acaba igualando um pouco a situação de gameplay é o fato de não existir um arm assist no Siege, o que acaba não gerando aquela frustração toda que existe no Apex, no Warzone e diversos FPS com crossplay geral. Enquanto isso, os jogadores do console, eles têm um padrão de recuo que é metade do que é no PC, então o controle das armas fica bem melhor. O fato de aplicarem o padrão de recuo do PC pros jogadores punidos pelo mousetrap só ressalta como isso é um diferencial importante. E outra coisa que acaba prejudicando também é o ranking do console e ele não ter o mesmo peso do ranking de PC. Eu quando jogava ali no Platina do Xbox lá em 2019 eu migrei pro PC e eu tomei um choque, porque até no ouro do PC a galera fazia umas plays mais agressivas do que eu costumava ver no Diamante, por exemplo. E de novo, a ideia aqui não é menosprezar ninguém, mas a galera do PC gosta mais de trocar tiro, rola avanços mais agressivos e isso em todos os modos de jogo, incluindo a ranked. Sem contar na barreira da comunicação, né? Eu devo ter jogado umas 40 ou 50 partidas nessa temporada desde casual, sem colocação, ranked, e sempre que caia um jogador de console a comunicação era extremamente ruim. A galera não comunicava e ignorava completamente as calls, o que já começa a criar aquela rixa, aquela briga de jogador de PC, ficar com raiva de jogador de console e vice-versa. Eu ainda acho que é meio cedo pra gente dar um veredito se foi ou não uma boa adição, permitir que todo mundo jogue junto sem barreiras de ranking ou de qual plataforma você esteja e isso é muito legal. Só que eu tenho medo de até onde isso possa funcionar num game como o Siege. Eu acho que o ideal por agora seria manter o Crossplay 2.0 com certeza, mas remover a opção da galera do console e jogar ranked com o PC, pelo menos até que seja liberado o uso nativo de mouse e teclado. Eu acho que da forma como o Crossplay tá, ele acaba afetando bastante os modos mais competitivos do game. E claro, acho que ficou nítido pra todo mundo dizendo que esse é um plano futuro da Ubisoft, né? Liberar o uso nativo de mouse e teclado. Não se sabe se isso vai acontecer ainda nesse meio de Collision Points, se no ano 10, na primeira, segunda, terceira ou quarta temporada, mas existe esse desejo. No geral, é um sistema novo, ainda tem muito a ser balanceado, mas eu acho que o momento pra lançar uma feature como essa não era esse. Principalmente porque ainda existem casos de falsos positivos no mousetrap, a falta de um mouse e teclado nativo, eu acho que inviabiliza muito o Siege receber um Crossplay 2.0 por enquanto, mas enfim. Eu quero saber a sua opinião agora a respeito de tudo isso que foi falado no vídeo de hoje. Se você concorda ou se você acha que foi tudo choro e o Crossplay 2.0 tá sensacional. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre. Por enquanto, vou ficando por aqui e um abraço tremendo pra todos os nossos membros lindos aqui do YouTube que continuam apoiando o canal vídeo após vídeo. Num todo, espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.